Agora tem umas frases que a gente vê sempre, né, que a gente usa aí, que os homens usam, né, usam. Homens não choram, isso é coisa de mulher, é um comportamento social que contribui para esse tabu do tema saúde mental. Como que a gente lida com isso, de que maneira que a família mesmo pode estar ajudando esse homem a desmistificar isso? Na verdade, isso é frescura, por exemplo, né, são frases bem comuns que a gente ouve, né, e são frases até que impactam e que vão trazendo mais, vão afetando também a saúde mental. É como se fosse um ciclo, né, porque ele vai repreendendo tudo aquilo, não expressa os seus sentimentos, então é algo que vai afetando também a saúde mental do homem, é ter esse tipo de pensamento. E vai de geração em geração, né, acredito que para a gente lidar com isso, a melhor forma, né, é conscientizar, né, trazer, assim, todo momento que a gente puder, como aqui, né, a gente está falando sobre saúde mental. Então, em todo momento que a gente tem essa oportunidade, a gente fala também da importância, né, de cuidar dos principais sinais ali, questões de alteração de sono, né, de humor, práticas, atividades que você fazia e hoje você não faz mais, não vê propósito, né, não vê prazer em tais atividades. São alertas ali que o nosso corpo está dando, que você precisa parar, né, um tempo ali na nossa rotina corrida, né, que todo mundo tem uma rotina corrida e cuidar da nossa saúde mental. E começar também alertando os mais jovens, né, faixas etárias, assim, como criança, adolescente, a gente precisa trazer também porque é algo aí bem prevalente nessa faixa etária, né. Você falou saúde mental, aproveitar esse gancho e, porque muitas vezes o homem, né, com essa vergonha de buscar uma ajuda, de falar o que está sentindo psicologicamente, ele acaba buscando outros meios, como o tabagismo, uma alimentação irregular, o uso de bebida alcoólica, isso tudo colabora, né, pra que, de repente, isso afaste o homem dessa busca pela prevenção, pelo cuidado, na manutenção da saúde. Com certeza. Então, né, nessa, nesse objetivo de não expressar aquilo que ele está sentindo, né. Que ele já tem mais dificuldade, né, a mulher já fala, né. Isso, de não identificar os sentimentos dele, isso vai, né, ali ficando fechado e uma alternativa, né, seria a busca por essas opções. E, na verdade, essas opções, elas vão mascarar, né, a verdadeira causa. Então, esse é o ponto, né, e por mais que o homem ache que ele está sofrendo ali em silêncio, quietinho, ninguém está percebendo, né, ele não está sozinho, porque isso repercute na família, né, nos diversos ambientes que ele está, no ambiente de trabalho, por exemplo. Então, é algo assim que a gente precisa realmente falar sobre isso, né, e principalmente na saúde do homem também.